Salve, mitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pupi, a batalha vegana. É de um canal que eu não conheço. Foi até sugerido pra um dos mitos aqui, membros do canal. O nome do canal aqui que o mito me sugeriu é Mr. Gold Pupi. Como eu disse, eu não conheço. Então, bora ver aqui naquele mesmo esquema de sempre. Pra vocês verem minhas reações. Bora conhecer o trabalho do cara aqui. Bora ver se é um Pupi bom, né? Se for. E vocês quiserem, eu acho que tem uma outra parte aqui. Parece que tem a parte 2, 3. Não sei se tem 4 também. Se vocês quiserem as outras partes, é só deixar nos comentários caso vocês gostem também, beleza? Com certeza! Então, vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar um negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ah, delícia! Reiteza poderosa! A Black Shark está aqui, ó! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, sem demora, bora pra o que interessa. Direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre e Maria! Baaa! Baaa! Cocô! Vish! Que isso? Caralho! Caralho! Mano! Meu cu! Vou pegar pragas! Obrigado! Bichinho biba! Bichinho biba! Ih, caralho! Espero que aquelas pragas recebam meu cu! Se Deus quiser, senhora moita! Mano! Ficou errado! Capricha, rapaz! Ih, caralho! Eu quero a encheve a puta de legumes! Grummit, amigão! Vai ser foder! Agora, geralca! Agora, geralca! Está na hora de um grande cu! Mano! Grummit! Eu sei que você está fazendo isso pro meu rio, mas... Vai ser foder! Mano! Está na hora de testar! Antiprague! Claro, senhora! Eu acho que nós vamos subir na vida, rapaz! Aaaaah! 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 Alô! Elêle! Volver no meu rau! Ahahahahahah! Você vai para o sul ao meu mesmo! Alô! Eu quero! Peru! Por favor! Eu vai ser foder! Mano! Que isso, bicho? Deu certo, Gromit! Nós vamos chamá-lo de Deu Certo! Lady Toddy vai ficar de culpa, Beto! Ai, caraca! Eita, cara! Venha tocar nos meus órgãos genitais! Mano! Essa porcaria de porcaria de legumes só nos causa porcaria todo ano! Lá vai ele da cu! Mano! Senão vocês irão sentir... do cu! Vocês vão sentir... Bom, tá aí, gente! Esse daí foi o Mr. Gold Poop! Tá bom? Mano, é um poop realmente, né? Foi bem aleatório, mas, cara, toda hora você vai tomar... Eu não costumo trazer poop para o canal, tá? Então, se vocês gostaram desse aqui, eu gostei, tá? Eu particularmente gostei! Se vocês quiserem, deixe nos comentários aqui que eu trago as outras partes, tá bom? É um vídeo bem curto e tal! Bom, enfim, eu achei interessante e inclusive vou me inscrever no canal do cara e deixar aquele likezão maroto, tá? Deixa eu ativar o chininho aqui e tá aí, tá? Contribuindo para o canal do cara, beleza? E é isso, gente! Eu gostaria de estar aqui com vocês vindo, tá bom? Deixem nos comentários esse vídeo aí, se vocês quiserem, no caso, a parte 2, ou outros vídeos de outros canais também, aí que eles tiverem mais like e avisam comentários, é o que eu estarei pegando, tá bom? Eu tenho bastante pedidos aqui de membros e de pessoas que se inscreveram na Twitch, esses aí são os que eu tô trazendo, geralmente é os que estão batendo com o que vocês estão comentando mesmo, tá bom? Então só aguardem, beleza? Por favor, se inscreve no meu segundo canal, me dá essa moral aí, vamos bater os 10k de inscrito lá também, pra caso aconteça alguma coisa com isso, espero que não, que Deus assim não permita, mas caso seja da vontade dele, a gente vai pra aquele segundo canal lá, se inscreve lá, por favor, tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui, só aguardando os vídeos, até a próxima e valeu!